Abriu pras compras na Eletro Casa! É isso mesmo, compre agora e comece a pagar só em abril! E você pode dividir em até 12 vezes sem juros no carnê! Montagem e entrega rápida, à vista até 70% de descontos! Abriu pras compras na Eletro Casa de Peixoto de Azevedo! Quando pensamos em elegância, uma boa dose de charme compõe o nosso visual. Temos óculos solares a partir de R$ 99,00! Atendimento médico, oftalmologista, doutor Lúcio Máximoto, todas as quarta-feiras! Ótica Novo Visual, 3575-315! Segundo o Tribunal Regional Eleitoral, o cadastramento biométrico foi prorrogado em todo o estado. Em Mato Grosso, até agora, somente 32 municípios terão eleição com voto 100% biométrico. E aqui no município de Peixoto de Azevedo, não é diferente. O cadastramento da biometria está sendo realizado aqui mesmo no cartório eleitoral, de segunda a sexta-feira, das 7 horas da manhã às 18 horas da tarde. Então não deixe para a última hora, você pode ter aí o seu título cancelado. Lembrando que a data prevista aí para o último dia é dia 29 de março. Quem não fez ou não fizer o cadastramento biométrico terá o título eleitoral cancelado e não poderá obter a certidão de quitação eleitoral. O documento é necessário para o exercício de diversos direitos civis, entre eles a emissão de passaporte, a posse em cargo público, a inscrição em instituição de ensino de nível superior, entre outros. Lembrando que em Peixoto de Azevedo a situação não é diferente. Apenas 16% da população fez o cadastramento. No entanto, se as eleições fossem hoje, apenas 2.560 pessoas estariam aptas a votar. Ou seja, uma eleição para o cargo de vereador, o vereador mais votado teria em média de 80 votos. Portanto, não deixe para a última hora. Procure já a 33ª Zona Eleitoral no município de Peixoto e faça sua regulamentação perante a Justiça Eleitoral. Exatamente. Desde o dia 3 de dezembro, o cartório eleitoral já está realizando o procedimento biométrico aqui na cidade de Peixoto de Azevedo. Quem não comparecer nessa revisão vai ter o título cancelado. Toda a população que for eleitor aqui em Peixoto de Azevedo tem que comparecer ao cartório eleitoral, trazer um documento oficial, um comprovante de endereço para estar realizando a biometria. No final desse período, quem não comparecer vai ter o título cancelado. O procedimento biométrico já é um pouquinho mais demorado. Ele demora cerca de 15 minutos por eleitor. Por isso, é importante que o eleitor compareça já o quanto antes, não deixe para o final para evitar filas. Quando pensamos em elegância, uma boa dose de charme compõe o nosso visual. Temos óculos solares a partir de R$ 99,00. Atendimento médico oftalmologista Dr. Lúcio Maximoto todas as quarta-feiras. Ótica novo visual 3575-3115. Abriu para as compras na Eletro Casa. É isso mesmo, compre agora e comece a pagar só em abril. E você pode dividir em até 12 vezes sem juros no carnê. Montagem e entrega rápida. À vista até 70% de descontos. Abriu para as compras na Eletro Casa de Peixoto de Azevedo.